Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Na verdade, bom dia para um só, porque o outro ainda dorme Mais um dia por aqui E agora de manhã, eu e o meu pai vamos dar uma caminhada Hoje é dia de desmontar a árvore, né? Eu e o pai vamos dar uma caminhada num parque que tem aqui próximo E vou levar vocês pra conhecerem E ver o que vamos aprontar nesse dia Viram um outro vlog, gostaram? Escreveram as coisas no mercado Então tá, então bora Good morning, ah, já falei bom dia para o vlog Eu e o papi, vamos dar uma volta no parque Sabe o nome do parque? É o parque próximo aqui, ó Já estamos equipados de casacos E estamos indo Vamos, bora, bora, bora E hoje era, não era para dar sol Mas o sol tá, tá vindo aos poucos Um, bora, 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 bora Tchau. Aqui as estações são bem definidas né, daí fica tudo bonita. Agora tudo seco, depois no verão tudo cheio. Olha só a correnteza que forte. Olha, mas olha que linda. Agora deve estar quentinha. Deve estar quentinha, só que não né, deve ser um gelo. Port Coquitlan Historical. Ai que legal. Olha, Beach River Rose. Que massa. O rio, inclusive nesse rio gente, no verão acredite se quiser. É o point da galera tomar banho. E aqui? Tem sal muito limpo. Ah, tá bom, é verdade. E aqui as casinhas. Olha que lindo. Aqui também é tipo um condomínio. Bonito né. Aí ó, vai continuando a história. Conforme vai passando. Show né. É All Door Dream Station 3. Fazer ginástica? E aqui continua. Continua a história. Tem quadras de... Ah, tem de soccer né. Que é futebol né. Sim. Futebol. Baseball. Golfe. Tem área de parquinho. Nossa, bem legal né. E aqui do lado do rio a gente passou de lá. Passamos a ponte e viemos pra cá. Estamos caminhando, caminhando, caminhando. O pai já veio outra vez com o Ilha. Então ele tá sendo o meu guia turístico. Olha o solzinho. Ah, que delícia minha gente. E até o solzinho pra nossa caminhada. Agora é o soninho da tarde. Primeiro colo da tia. A gente ia quase dormir junto aqui ó. Espazes. Amor da vida da tia. Mais uma saídinha agora com a Margues e o Papis. Nós vamos passear. Aproveitar que o solzinho saiu. E bater pernas. Que lindos. Os dois pombinhos andando no condomínio. Dá uma olhadinha aqui pro meu vlog. Mãe. Dá uma olhadinha pro meu vlog. Ih, eu esqueci de me maquiar ó. Meu, que solzinho hein. Aqui são quatro da tarde e... Quatro da tarde já? Três e pouco né? Três horas. E quatro da tarde já vai escurecer. Então tipo, equivale a um final de tarde. Olha gente. Dia dos namorados aqui né? Em fevereiro. Valentine's Day. E... Já tá as coisinhas aqui ó. Especiais pra essa data. Posso com isso? Meu Deus. Tem até coisa de unha. Ai que fofo. Muito fofo. Adorei. Gente. Olha só. Tô simplesmente pirando nessa parte aí de coisas de festa. E eu acho inclusive que eu vou levar tipo uma vela dessa aqui. Eu nunca vi dessa assim ó. Que é numeral sparkler. Sabe aquela coisa? Acho que eu vou levar 30 anos que eu vou fazer né? Daí... A pessoa faz o que? A pessoa fica doida. Olha isso aqui. Ai gente. Olha só a birthday girl. Ai meu Deus. É meu birthday. Olha aí. Isso é muito legal gente. Birthday princess. Gente eu quero tudo. Primeira olhada nas lojinhas. Check! A primeira olhada a gente nunca compra nada ó. O segredo das lojas. Você começa com as mais perto. Vai primeiro. Depois vai nas mais longe. E daí depois você... Compara os valores. E aí sim você compra aquilo que você mais gostar. Principalmente se você tiver mais um tempo. Como assim. Eu ainda tenho alguns dias por aqui né? Em torno de uns 15 dias por aqui. Mais uns 16, 17 dias. Então... Ainda vou ter muito lugar pra ver. E aí pra... Finalmente na última semana ali. É a semana que a gente compra aquilo que a gente quer. E é isso. E ver o que vai caber na mala. E se vai ter dinheiro ainda. O que? O que? É hora de desmontar a árvore. Porque? É hora de desmontar, né? Cabelo lavado Unhas cortadas Agora eu vou lixar minha unha E... E agora eu vou finalizar Este vlog, então se você gostou Desse vídeo, dá um like aqui Me segue nas redes sociais e se inscreve no canal Beijo, beijo, beijo